Gente, vamos falar agora sobre saúde, mas olha só o que está acontecendo com relação às vacinas da Covid-19. Aqui, infelizmente, gente, o assunto agora envolve as fake news. No início da semana, a gente falou da campanha de vacinação. Anteontem foi iniciada a campanha aqui em Três Lagoas. Os profissionais da saúde já começaram a receber as doses da vacina contra a Covid-19. Mas desta vez, gente, o assunto é sobre as fake news, né? E infelizmente, a gente volta a falar agora sobre a vacina da Coronavac, né? Que imuniza contra o novo coronavírus, mas o assunto agora envolve as fake news. Estelionatários estão ligando para os moradores, dizendo que estão agendando, gente, o dia para receber a vacina. É um golpe isso, viu, gente? As autoridades estão alertando. Quem tem as informações agora sobre este assunto é a Tati Simão. Circula pela web e pelas redes sociais informações de que trabalhadores das unidades de saúde de Três Lagoas estão ligando e até mesmo enviando mensagens por SMS para que os moradores se cadastrem para tomar a vacina contra a Covid-19. O conteúdo é falso e até o Ministério da Saúde chegou a se pronunciar sobre a fake news. As ligações do tipo são um golpe com o objetivo de clonar aplicativos de mensagem, assim alertou o Ministério da Saúde. A pasta reiterou que não faz agendamento de vacinação, que não solicita dados das pessoas e nem envia nenhum tipo de código para os usuários do Sistema Único de Saúde. Nessas ligações, os golpistas tentam extrair dados pessoais com promessas de agendar a vacinação. Chegam até a pedir que seja confirmado um código enviado por SMS que dá aos golpistas acesso ao aplicativo de mensagens do dono do celular. Sobre esse assunto, eu questionei a secretária municipal de saúde, a Elaine Fúrio, que confirma que esse procedimento não ocorre na cidade. Vamos acompanhar o que elas me disseram. Nesse momento, nós não temos ainda disponível esse agendamento. Nós temos um celular, não lembro agora, mas posso passar para vocês esse número, que seria um tira dúvidas. Qualquer coisa, também qualquer dúvida, procure por uma unidade de saúde. Quando essa segunda etapa, que nós iremos abrir para uma parcela maior da população, quando ela acontecer, nós iremos divulgar como que isso será feito. Nesse momento, nós não temos isso. E também não é aberta para todo o público? Não, não é aberta para todo o público. Nossa prioridade agora, na verdade, as nossas vacinas são para aqueles públicos, como profissionais de saúde, idosos acima de 60 anos, alguns trabalhadores e também 18 anos que encontram-se em residência inclusiva que tenham deficiência. Então, são para esses. Estes, nós iremos até o local. Bom, então, está aí os esclarecimentos da secretária. E só reforçando as orientações em situações em que alguém receba ligações ou mensagens pelo celular com a falsa promessa de agendamento e solicitando dados pessoais ou outras informações, a recomendação das autoridades é que a pessoa não forneça nenhum dado e, em seguida, denuncie essa ocorrência. A vacinação contra a Covid-19 começou nessa semana aqui em Três Lagoas, mas não custa relembrar que, nesse primeiro momento, somente públicos prioritários estão sendo imunizados. A vacinação ainda não está liberada para toda a população.